Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o atirador chegou nessa moto. Ele entra no estabelecimento da vítima na rua Dorvalino Tosi, no bairro Jardim da Colina, faz os disparos, em seguida sai, mas não consegue ligar a moto e foge a pé. Os agentes do SAMU foram acionados, mas o homem de 73 anos não resistiu e morreu no local. A polícia militar e civil realizaram buscas para localizar o autor. O corpo da vítima, que não foi identificada oficialmente, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.